Minhas divas lindas, tudo bem com vocês, amores? No vídeo de hoje vamos fazer uma maquiagem pra iniciante, pra quem nunca se maquiou, uma maquiagem super fácil de fazer Vou te ensinar a fazer um reboco com cara de natural, que é o que as iniciantes mais querem, né gente? Fazer uma maquiagem que apareça e fique linda e que seja fácil de fazer. Na verdade eu usei essa maquiagem nos stories nesse final de semana, vocês pediram muito essa maquiagem, tipo, vou colocar aqui o resultado Foi tipo, quase 100% das pessoas pediram, porque é uma maquiagem que você vê que a pessoa tá maquiada mas tá super limpa, sabe? Uma maquiagem limpa, leve e particularmente é uma das minhas favoritas e é mega fácil de fazer então eu vou respeitar com todos os produtos que eu tenho com todos os produtos que realmente eu usei na make e vou trazer também as dicas especiais pras minhas iniciantes, que eu adoro falar, tá bom? Então se você já gosta desse estilo de vídeo, clica em gostei, que é muito importante eu fico sabendo que você gosta e o YouTube também entende que você gosta dos meus vídeos e sempre vai aparecer pra você quando eu publicar os vídeos novos, tá? E não deixe de se inscrever se você não é inscrita aqui no canal das divas, tá bom, amores? Um beijo e vamos começar Vou colocar o meu arquito, porque ele me ajuda muito a não ficar colocando a mão no cabelo porque eu tenho um toque, gente, eu fico colocando a mão no cabelo, vocês ficam reclamando comigo então já coloquei ele aqui e eu já tô com o primer aplicado o primer que eu usei hoje foi o Studio Perfect da Ruby Rose eu adoro esse primer, ele é super baratinho eu acho um super primer pra quem tá começando pra entender como é que funciona esse negócio de primer na pele fechar os poros, ajudar a pele, mudar a textura, ficar mais lisinha, gente já dá um efeito na pele mate fica eu adoro esse primer, ele é super baratex lembrando que lá no site da Ruby Rose o nosso cupom de desconto é hashtag Amanda Carneiro tudo maiúsculo, tá? pra vocês terem descontinho nas comprinhas então eu já apliquei antes, eu gosto de deixar uns 10 minutos pra pele absorver bem, tá? pra ela pegar tudo que ela precisa pra poder receber a make e aí eu já venho com corretivo eu vou usar esse corretivo da Natura essa aqui é a cor médio 24 e eu já vou vir aplicando ele aqui, ó na minha olheira, bem próximo ao cantinho do meu nariz assim, ó sem fazer aquele triângulo nem nada eu vou fazer meio que um triângulo aqui assim só limitado, tá vendo, ó? aqui encostadinho com a base do meu nariz eu tenho gostado bastante de começar por essa iluminação porque dá um efeito muito natural não assusta, sabe? pro dia a dia é bem legal e pras iniciantes também pra não errar naquela iluminação meu Deus, o que que eu fiz aqui? e quando a gente faz esse triângulo a gente meio que ilumina essa área inteira e ele fica com o olhar descansado um olhar pra fora e eu gosto de fazer esse truque antes da base pra ajudar também a dar uma equilibrada no tom da minha base principalmente se eu tô com uma base um pouquinho mais escura como eu vou usar hoje no vídeo aí vocês vão entender também como é que funciona e também fica muito mais natural pro dia a dia e rápido então eu já aplico e depois venho pra base e eu vou usar essa aqui da Vult essa aqui é a cor número 7 ela não é uma base ideal pro motor de pele por isso que eu gosto de fazer essa misturinha porque ela aí fica pelo menos com um fundo mais parecido ela tem um tom um pouquinho mais escuro a minha cor ideal teria que ser a 6 e aí eu venho com um pincel eu vou usar esse pincel aqui da Ruby Rose que é o F84 eu começo dando batidinhos assim ó que ele é mais cabu ele é cabuque mas chanfradinho então ele vai nos cantinhos me ajuda a espalhar a maquiagem e eu consigo fazer praticamente tudo com ele dou as batidinhas sem arrastar o produto deixo essa área por último pra ela ser a minha parte de iluminação então eu venho só com o que sobrar no pincel e espalho aquela área então ó a pontinha dele eu já faço aqui o meio da sobrancelha espalho minha base e aí só com o que sobrar eu venho aqui ó e dou batidinhas na onde estava o corretivo e como ele é pontudinho aqui ó ela pega bem no cantinho e aí eu faço toda essa iluminação ó e eu consigo o efeito sem deixar minha maquiagem muito pesada e muito marcada tá vendo? aí com que sobra eu ilumino aqui o queixo bem pouquinho e finalizo aqui a base ao redor do rosto todo ó e aí o que eu vou fazer eu já vou selar essa pele eu vou fazer uma técnica que chama técnica baking eu vou assar toda essa área aqui que a gente iluminou com um pó um pouquinho mais claro né eu vou usar esse pó aqui que é o da Playboy ele é o pó 03 e pó translúcido é um pó que matifica a pele sem transferir cor nenhuma então ele só vem pra matificar eu pego um pouquinho da esponjinha úmida e deposito aqui nessa área que eu iluminei ó sempre dando as batidinhas na mesma área sem levar esse produto e por ser um pó translúcido que não transfere cor ele vai matificar a pele sem pesar isso vai me ajudar a dar um pouquinho mais de definição também pra essa área que a gente iluminou e depois eu aplico na testa todas essas áreas tá vendo? vou deixar ele aqui descansando porque quando a pele absorve o que ela precisa eu coloco o excesso do pó e a pele absorve o que ela precisa e ainda fica mais um pouco aí eu tenho certeza que essa maquiagem não vai sair por nada vai durar muito mais agora sim eu venho com o pó tom da minha pele eu vou usar esse aqui da Dalla Makeup na cor número 5 o pó vegano vou pegar aqui com um pincel fofinho de esfumar e dou batidinhas assim onde a gente não aplicou esse pó translúcido se você quiser você pode usar o pó translúcido no rosto inteiro mas eu prefiro fazer assim porque além dele equilibrar mais o tom da minha pele ele me ajuda a espalhar o pó translúcido pra não ficar estouradão sabe? não dá aquele efeito de tô muito branca ou estourar nas fotos quando você usa um pó tom da sua pele pra espalhar você corre muito menos esse risco lembrando sempre de esfumar muito bem tudo isso tá gente? então pega um fofão vai lá movimentos circulares espalhando todo mundo com a mão super leve e até aí vocês entenderam né gente? a pele está seladíssima o porquê dos porquêes acho fofáceo me conta aqui abaixo o que vocês estão achando qualquer dúvida também deixa aqui embaixo e eu vou começar a devolver vida pra essa pele cor, né? contornos, traços aqueles truques que a gente adora pra deixar o rosto mais fininho fica bonita em foto vocês adoram né? contorno é vida eu vou usar um pó que é um pouquinho mais escuro que o tom da minha pele quase um tom ou dois pra você fazer contorno precisa ser assim um tom ou dois ou um pó bronzer eu vou pegar ele aqui no pincel esse daqui é o da Ruby Rose F10 ele é de blush e eu vou contornar meu rosto aqui ó biquinho de peixe nessa sombrinha eu começo aplicando ó como a pele tá bem selada com pó ele não vai marcar vai deslizar bem aí eu começo aplicando e já vou dando uma esfumadinha até o meio aqui da minha pupila não trago muito perto da boca coloco mais ou menos aqui, tá vendo? e vou esfumando esse pincel é legal porque ele é chatinho e já ajuda a dar uma esfumada também o que sobra eu gosto de trazer aqui na minha testa se você tiver a testa um pouquinho maior pode pegar mais produto mas eu pego só o que sobra eu pego aqui ó bem perto da raiz do cabelo e também aqui abaixo ó essa papadinha aqui ela é tenebrosa nas fotos gente eu pego o contorno aqui puxo um pouquinho pro pescoço pode contornar o queixo também se você tiver o queixo mais pontudinho e vou contornar o meu nariz o meu nariz como ele é mais gordinho eu gosto de deixar ele mais fininho sabe? dar uma afinadinha nele então como a gente já iluminou aqui ó ele já tá um pouquinho mais pra frente tudo que você ilumina vai pra frente que você contorna e esconde então como ele já tá mais pontudinho aqui se eu escurecer as laterais aqui ó da sobrancelha da pontinha da minha sobrancelha até a ponta do meu nariz essa parte mais clara evidencia faço isso com o pincel de esfumar ó bem levinho a mão só com um pouquinho de produto com esse mesmo pó que eu tô na mão eu vou fazer um fundo aqui pra minha pálpebra ó eu coloco com o mesmo pincel vou esfumando aqui o côncavo pra dar uma profundidade no meu olhar sem segredo tá gente aplicou aqui ó encontrou o seu côncavo onde o seu pincel afunda faz essa meia lua toda ó pra lá e pra cá pra lá e pra cá e aí essa parte gente é muito opcional mas como eu tô respeitando exatamente o que eu fiz eu gosto de fazer assim já trabalhei com os meus produtos em pó tipo contorno e iluminação antes do blush e iluminador que é os produtos que tem a pigmentação a cor eu gosto de vir com uma água termal pra tirar todo esse efeito de pó a minha pele já absorveu o que ela precisa não vai sair seu pó é só pra tirar esse efeito e ajudar na pigmentação também dos produtos iluminador e o blush dura também muito mais eu aplico água termal eu vou usar essa daqui da Zanf vou dar uma espreada assim em todo o rosto ela também ajuda a dar uma hidratada na pele a maquiagem adora mais então quando você selou tudo fez isso sua make não sai por nada amiga deixa ela dar uma secadinha bem básica e aí aproveitando que ela tá secando eu vou falar da sobrancelha a sobrancelha não fiz nada porque eu estou com a micro muito recente mas pra essa maquiagem se você vai corrigir a sua sobrancelha eu indico você deixar ela tipo o mais natural possível corrija só as falinhas faz o recorte dela em volta com o corretivo tom da pele pra ela ficar bem natural mesmo bem, bem, bem natural quase nada de correção e aí que essa água quase secando meio úmida ainda eu vou vir com o iluminador vou pegar um que combine bem com o meu tom da pele esse aqui é o ouro da Candice Berenice e vou iluminar aqui ó bem acima desse ossinho eu aplico com o pincel de iluminador mesmo e esse é um segredo se a pele tá molhada o iluminador acende muito mais por isso que às vezes você aplica o seu iluminador você fala assim meu, não fica igual daquela menina que eu vi na internet não fica por quê? por causa disso amiga faz esse truque confesso que é muito de dia tá gente? às vezes eu faço às vezes não que aí o iluminador acende quanto mais você atrita ele mais ele acende atrita existe essa palavra? meu Deus, socorro e aí como eu falei pra vocês a sobrancelha aproveitando que eu tô com ele na mão eu vou iluminar aqui também ó o topo da minha sobrancelha com o pincel de aplicar sombras mesmo e aí ele já dá uma evidenciada um destaque pra sobrancelha pega no pincel assim ó e vem bem no topo ó bem na onde a sobrancelha levanta e faça esse iluminado e no cantinho interno também pra abrir o olhar deixar um efeito mais descansado e também dá um cuidado pra sua make e aí pra tirar essa marcação entre iluminador e contorno eu gosto de vir com o blush por último eu vou usar esse laranja aqui eu vou usar esse tom mais laranjinha aqui dessa paleta paint chic da Ruby Rose eu adoro essa paleta gente é meu vício eu vou pegar com o mesmo pincel que eu usei no contorno e vou aplicar aqui na maçã esfumando aqui ó entre o contorno e o iluminador que aí tira toda a marcação dá um efeito mais naturalzinho e olha gente dá uma coradinha linda pra maçã e agora gente sério acabou seu olho só isso que eu fiz você eu vou aplicar bastante máscara de cílios eu vou usar essa aqui a Big Bang que dá quem disse Berenice que ela dá um up nos cílios incrível eu vou fazer umas duas camadas aqui ó aplicar bastante se você quiser aplicar cílios você pode ainda não sei se eu vou aplicar então eu vou pentear bem aqui ó e olha amiga só com duas camadas como fica nos cílios inferiores acho que a diferença é maior ainda quando a gente passa uma camada só pra abrir mesmo seu olhar sabe deixar bem linda e aí o próximo passo é tirar esse excesso de base aqui da minha boca tá vendo eu dou uma limpadinha assim ó com algodãozinho mesmo e naturalmente o meu lábio vai ficar rosinha se você respeitar o tom da sua boca mesmo é o que dá mais um charme pra maquiagem todo mundo fala que batom é esse e não é amiga é o seu lábio a cor natural do seu lábio e aí por cima eu só venho com gloss eu vou usar esse daqui da Max Love esse daqui é o número 17 eu vou aplicar ele tem um gostinho de morango uma delícia olha gente como essa maquiagem fica linda ela fica limpa sabe uma coisa clean quem te olha vai te olhar tipo por inteiro o seu olho inteiro não vai chamar a sua atenção pros olhos pra boca vai te olhar por inteiro fica uma coisa assim muito linda quando a sua pele começar a aparecer a oleosidade natural então minha filha vai ficar show de bola se você gostou clica em gostei eu fico sabendo que você gosta YouTube também sente que você gosta dos vídeos aqui do canal te manda todos os vídeos novos e não deixa de se inscrever aqui também se você não é inscrita ativa sempre o sininho porque aí quando eu publicar o vídeo novo você vai receber a notificação aí no seu celular no seu e-mail e fica por dentro de tudo aqui no canal gente estou me acostumando com esse corte ainda eu fico mexendo o meu cabelo igual uma louca e essa descida e é isso minhas divas lindas fala comigo lá nas redes sociais também que eu tô sempre por lá vocês ficam sabendo de tudo em primeira mão tá bom? e é isso até o próximo vídeo e fiquem divas